Olá galera, o senhor Brian Jeff está perguntando se tem alguma nação dentro da Europa Universalis 4 existe alguma nação que é impossível de jogar É uma bela pergunta essa, a minha resposta é depende do seu nível de habilidade, é tipo isso, do seu nível de conhecimento do jogo Eu não acho que tenha nação impossível de jogar hoje, na verdade hoje eu acho que está muito mais fácil jogar com qualquer nação do que antigamente Antigamente era bem mais difícil, hoje está muito mais sossegado, até mesmo o Rio Kill, essa nação muito mais tranquilo de jogar hoje em dia do que era antigamente Obviamente tem nações que são mais difíceis que as outras, por exemplo, jogar de Navarra, essa é uma nação extremamente difícil, mas é impossível? Não, não é, definitivamente não Jogar com essa nação aqui também, Maldivas, difícil também, mais fácil até que Navarra, mais difícil também Jogar com o próprio Rio Kill que eu já mostrei para vocês, o que mais? Tem algumas nações por aqui, jogar com Jilan aqui Então tem algumas nações espalhadas no mundo que são mais difíceis sim, por exemplo, Novgorod, não é um start exatamente simples, Novgorod Essas próprias nações menores aqui perto da Rússia também não são nações simples, mas hoje galera é muito mais fácil jogar com qualquer nação Vocês viram eu jogando de Um, né? Um antigamente era uma das nações muito difíceis, ditas até por alguns impossíveis de se jogar E vocês viram a campanha de Um, tanto que foi simples, na verdade foi muito fácil mesmo, tá? Eu pensei que ia ser bem mais difícil, mas acabou sendo muito fácil Por que que hoje é muito mais fácil de jogar com quase qualquer nação? O primeiro motivo é porque várias das mecânicas do jogo dão uma mudada Por exemplo, você aproveitar melhor o development, mas o principal motivo, na minha opinião, tá galera? Isso aqui vai na minha opinião É que o mundo tá mais dividido Hoje em dia você tem uma OPM, né? Que no caso aqui, um, só que do lado você também tem outra OPM, que é Memingen, por exemplo Do outro lado você tem outra OPM Do outro lado aqui você tem uma nação que é maior, que é duas divisões, duas províncias, perdão Mas ela tem praticamente o mesmo número de soldados que você Então, eu acho que isso deixou o jogo muito mais fácil Por exemplo, Nagaur Nagaur antigamente era extremamente difícil Hoje em dia, Nagaur tá muito simples de jogar, tá? Isso aqui também é uma das nações consideradas mais difíceis de jogar Só que na minha opinião, hoje em dia não é mais Justamente porque o mundo tá mais fragmentado Então tem nações menores pra você começar a sua conquista right away, tá galera? Tem também, obviamente, aqui a América, né? As nações da América aqui e tudo mais, os nativos Que também tem várias nações que são mais complicadas de jogar Porque você tem que westernizar e tudo mais Mas vai depender do seu nível de conhecimento Basicamente isso, você já passou por isso Você sabe o que você tem que fazer Você sabe o que você está fazendo Muito tranquilo de jogar com qualquer nação Hoje em dia Dentro do Europa de Versailles 4, galera Muito sossegado mesmo, tá? Então é isso aí Não, 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 não Não, não